Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Você sabia que a vida não é tão difícil assim de ser vivida? Há gente às vezes que faz tudo errado, né? Hoje eu quero ensinar três coisas que você deve parar de fazer hoje se você quiser ser feliz e ter a vida abençoada. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, a primeira coisa que você deve parar de fazer hoje se você quiser realmente ter a vida abençoada, ser feliz, ser muito usado por Deus, ter a vida próspera, enfim, ter paz, que é o que todo mundo quer, é parar de andar com pessoas tóxicas. O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa que faz mal a gente. Uma pessoa manipuladora, invejosa, quer se aproveitar de você, traidora, que é a pessoa que suga suas energias, que não te deixa feliz, não te deixa em paz. Já aconteceu isso com você, você estava bem, mas quando encontrou uma pessoa tóxica, você voltou para casa mal, voltou para casa triste, é muito complicado. Se encontrar com ela é impossível, né? Uma hora você vai se encontrar. Eu estou dizendo não andar com ela, não ter amizades com pessoas tóxicas, porque elas vão intoxicar a sua vida também, evidentemente. Pessoas que ficam reclamando de tudo, né? Pessoas negativas, pessoas para baixo, pessoas que te inspiram a pecar, falam mal da igreja, enfim, acho que você já entendeu mais ou menos quem são as pessoas tóxicas. Vamos a um texto? João 13, 27. Jesus identificou Judas como uma pessoa tóxica. Jesus deu a oportunidade para ele ser um discípulo, um apóstolo, só que ele jogou fora, roubando Jesus. Então Jesus olhou para ele na Santa Ceia e falou, você tem que fazer, faz depressa, sai daqui, porque você vai intoxicar os outros onze discípulos. Cai fora. Então às vezes o próprio Senhor Jesus também faz isso. Coloca para fora as pessoas que querem intoxicar a igreja. Deus também faz. Então você também deve fazer igual Jesus. Colocar as pessoas com sutileza, com bastante educação, com jeito, colocá-las para fora da sua vida. Se elas não quiserem mudança, evidentemente. Se quiserem mudança, a gente tem que ajudar. Você está entendendo? Como identificar pessoas tóxicas? Se elas tiveram essas características, elas são tóxicas. Elimine as pessoas tóxicas da sua vida, senão você vai ter sérios problemas. Vai por mim. Se não tiver jeito de eliminá-las, porque às vezes elas estão na nossa família, então você vai ter que aprender como lidar com pessoas tóxicas. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido que é tóxico, às vezes é o filho. Aí é meio complicado. Aí tem que aprender como lidar. Segunda coisa que você deveria parar de fazer hoje é pare de reclamar de tudo. A reclamação atrai demônios, atrai o mal. A gratidão atrai o bem, atrai a presença de Deus. E a reclamação, ou a murmuração, atrai os espíritos malignos. Já parou para prestar atenção nisso? Tem gente que é assim, né? Reclama da chuva, reclama do sol. Reclama que o filho não vale nada, mas quando não tem filho, reclama que não tem filho. Reclama que o marido é uma peste, fala assim. Mas quando não tem marido, fala, eu estou sozinho, por que Deus não prepara? Tudo está ruim. Quando vai ao culto, reclama do culto, reclama do pastor. Às vezes a gente faz as lives no YouTube, a pessoa tem coragem de reclamar da live. Onde Deus opera, traz a palavra, cura todo mundo, liberta. A pessoa ainda acha defeito. É o crente urubu, ele só vê carniça. Onde ele vai, ele só vê coisas ruins. Aí se você for uma pessoa assim, você não vai longe. Porque Deus odeia reclamação e murmuração. A Bíblia diz em tudo dai graças. E a pessoa entendeu o versículo errado. Em tudo reclamai. Aí fica difícil, né? Porque tem pessoas que são viciadas em reclamação. Eu conheço uma pessoa que tudo reclama. Tudo. Ela abre a boca, a palavra já sai automaticamente reclamando. É incrível como isso realmente é um vício igual o de cigarro da bebida. Vamos a um texto. Em 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Na época de Israel, na época que Israel saiu do Egito, aquele povo que estava no deserto começaram a reclamar, começou a reclamar. Deus foi matando um por um. Deus odeia reclamação. Então Deus, ele tira a mão de proteção e o anjo destruidor vem e acaba com a vida da pessoa. Então não é uma boa coisa ficar reclamando. Então dentre as coisas que você deveria parar de fazer, uma delas é a murmuração, ou seja, a reclamação. Para que você seja uma pessoa melhor diante de Deus, você tem que ser uma pessoa grata, que agradece a Deus por tudo. Pelas provas, pelos inimigos, pela família. Por tudo, em tudo, porque tudo Deus tem um propósito. A Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Terceira coisa que você deveria parar de fazer hoje é parar de ir dormir sem orar. Isso mesmo. Tem gente que ora todo dia. Tem gente que ora quase todo dia. E tem gente que não ora quase nunca. É por causa disso que a vida não vai para frente. Eu nunca vi uma pessoa vencer uma batalha espiritual contra os demônios sem orar. Eu não conheço nenhuma história. Nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. Sem oração você não vai longe. O diabo vai acabar com a sua vida. Não vá dormir sem orar. E não acorde também deixando de orar, vivendo o dia inteiro sem orar a Deus. A oração vai trazer um monte de benefícios para você. Você diz que está sem força para orar. Eu estou sem força para orar, pastor. Eu não consigo falar com Deus. Sem força ou com força você vai ter que falar. Porque é dele que depende a sua vida. Se você não orar, você está correndo pelo menos três perigos. Está correndo um monte de perigos. Mas vamos trabalhar três. Primeiro, você pode não receber um livramento de roubo. Por exemplo, alguém pode entrar na sua casa e te roubar ou te assaltar de madrugada. Se você orar, Deus pode te dar o livramento. Ou um infarto. Quantas pessoas estão dormindo e infartam. Será que se tivesse orado antes, teria infartado? Talvez sim, talvez não. Mas é sempre bom orar, porque às vezes Deus quer levar também. Mas se Deus não quiser levar, você não vai infartar. Segunda coisa, segundo prejuízo, é quando você vai dormir, você pode ser atacado pelos demônios. Então ora antes. Proíbe Satanás de entrar no seu sonho. Você não vai ter essas lutas, esses sonhos perturbadores. Você acorda molhado de tanto suor. Você acorda perturbado. O que é isso? É porque você não orou. Então Satanás gosta de atacar as pessoas nos sonhos. Mas quando a pessoa ora, ele não tem nenhum espaço. E o terceiro perigo é não receber livramento para sua família. Quando você vai dormir, você tem que orar por você, pela sua casa toda, pelos seus filhos que estão na rua, pelos seus pais e tal, para Deus dar o livramento. Então não vá dormir sem orar de jeito nenhum. Vamos meditar em Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Olha aí como Deus fala que é para buscar ele de madrugada ou de noite, antes de dormir. Porque você vai encontrá-lo em oração e ele vai te abençoar. Com ou sem vontade de orar, você vai orar a si mesmo. Porque você precisa ser feliz. E você precisa vencer os espíritos das trevas que estão te rodeando e querem te destruir. E como fazemos a oração para dormir? Muita gente me pergunta. Ué, simples. Pelo menos fazendo quatro coisas. Primeiro, agradecendo. Você vai começar agradecendo ao Senhor por tudo que ele fez na sua vida, no dia. Segundo, você vai se arrepender se você praticou algum mal, alguma obra ou pecou de alguma forma. Se entregando aos planos dele. Falando, Senhor, eu quero a tua vontade e não a minha. Essa oração que agrada a Deus. E por fim, pedindo ajuda a Deus a respeito de você, da sua família, dos seus bens, de tudo aquilo que você quiser pedir. Agora que você sabe como orar antes de dormir, você agora pode também ser abençoado. Fazer isso todos os dias, não de vez em quando, para que a tua vida melhore. Então pare de fazer essas três coisas e você vai me contar no testemunho, nos comentários aqui, como é que a sua vida mudou. Se esse vídeo, três coisas que devemos parar de fazer, te ajudou, compartilhe com os seus amigos. Nas redes sociais. Também deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e assista os demais vídeos aqui. Estamos à sua disposição. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.